Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Guarde bem, muito serviço. Não se esqueça, ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude, respondeu o Senhor Jesus. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Aleluia. Pai, fala aos nossos corações, Jesus. Você está inquieto com muitas coisas? Como, eu te pergunto, como está o teu coração, a tua mente, hoje? Eu vejo aqui, Jesus dando um choque de realidade em Marta, dizendo, Marta, que inquietação é essa, mulher? Você está muito preocupada. Você está atrapalhada. Você está agoniada, Marta. Você está inquieta com muitas coisas. Oh, Marta, escute Jesus chamando o teu nome hoje. Assim, oh, Clarissa. É muito serviço, né? Muito serviço. Mas só uma coisa é necessária. Oh, aleluia. Escuta, escute a voz de Jesus falando no seu ouvido nessa manhã. Jesus está dizendo a você hoje assim, minha filha. Oh, meu filho. Você está preocupado. Você está inquieto. Você está inquieta. Só tem uma coisa que é necessária. Aleluia, aleluia. Deixa eu te contar aqui essa história. Essa história é bastante conhecida na palavra de Deus. E talvez você já tenha ouvido várias pregações relacionadas a essa palavra. Ou talvez não. Talvez você diga assim, ah, o que aconteceu aí, Clarissa? Eu não estou entendendo essa palavra. Eu vou contar essa história. Aqui é a história de duas mulheres, duas irmãs. Duas irmãs que receberam Jesus em sua casa. A sua casa que ficava em Betânia. Betânia era uma cidadezinha. Ou melhor, Betânia era um povoadozinho. Ficava perto de Jerusalém. O Senhor ia sempre lá visitar esta casa. A casa também de Lázaro, que era irmão de Marta e de Maria. E a gente vê muitas histórias relacionadas a Lázaro, a Marta, a Maria, na palavra de Deus. Mas eu quero ir hoje nessa situação onde Jesus surpreende uma mulher que estava atribulada. Uma mulher que estava como eu me encontro nesses últimos dias. E talvez você também. Uma mulher que sabia que tinha uma agenda extensa para cumprir. Ou um homem, né? Você homem que me escuta nessa manhã. No caso aqui na palavra, uma mulher. Uma pessoa, um ser humano que estava alvoroçado. Porque sabia que tinha compromissos a cumprir. Mas estava desapercebida. Não conseguia entender que havia algo muito maior e mais importante. Ela não conseguia definir prioridades. Deixa eu ver aqui com você o que aconteceu. Naquele dia daquela visita de Jesus. Primeiro quadro aqui dessa palavra mostra pra gente Jesus chegando em Betânia. Marta diz, Jesus pode ir lá pra minha casa. Como sempre, aqui em Betânia. No povoadozinho de Betânia, Jesus. Tem uma casinha com as portas abertas pra você. Aleluia. Marta era uma mulher que considerava uma honra receber Jesus na sua casa. Você é assim. Eu sou assim. A gente sempre se coloca como de portas abertas pra Jesus. Ah, Jesus. Vem morar em minha casa. Faça morada. Né? Tem aquela canção? Ah, Jesus. Meu coração tá aberto pra ti. A gente vai pro culto. A gente se emociona. A gente ouve a rádio nova de Pai, essa é uma palavra. Eita, essa palavra, ela quebra o nosso coração duro. Marta também era assim. Marta era uma mulher que amava Jesus. Marta era uma mulher que, se Jesus chega às três horas da manhã na casa dela, ela se levantava pra abrir as portas de Jesus juntamente com seu irmão Lázaro e com Maria. E Marta, ela fez tudo, tudo pra oferecer ali uma boa estadia, uma acolhida perfeita ao seu hóspede Jesus. Ah, que visita importante. Ele merecia o melhor, com certeza. E ali, Marta, ela correu pra cozinha. Enquanto Marta, ela estava ali na cozinha, ela começou a se atrapalhar no seu serviço. Eu repito, ela se atrapalhou no seu serviço. As preocupações, o serviço, o trabalho, a agenda, as pressões começaram agora a deixar Marta irritada. Ao ponto dela não conseguir perceber a glória que pairava sobre a sua casa. Marta ficou tão atordoada. Eu imagino que Marta agora estava ali completamente envolvida nas preocupações do serviço. Aleluia! No caso de Marta, ela estava na cozinha. No meu caso, no seu caso, é tanta coisa, Clarissa. É tanta coisa. Talvez você diga, irmã, eu não sei nem o seu nome, irmã, você que está aí nessa live. Talvez você me assista nessa manhã e diga, eu não sei nem o seu nome, irmã, que está aí falando. Mas você não tem noção de tanta coisa que eu tenho. Pois bem, Marta também. Marta, ela tinha um monte de homem para servir ali. Porque Jesus não andava sozinho. Jesus sempre andava acompanhado. Sempre andava com os seus discípulos, com os seus seguidores. E agora Marta começa a se envolver no serviço da cozinha e fica inerte em relação a tudo que está acontecendo lá na sala. Quem sabe ela comece agora a pensar, meu Deus, Jesus está aqui na minha casa. Eu preciso preparar uma boa entrada, porque eles já chegaram morrendo de fome. Enquanto o prato principal não sai, eu preciso ir servindo uma entrada. Mas que entrada eu devo servir? O que será que esses homens gostam de comer realmente? Porque eu preciso mostrar que eu sou muito receptiva, que eu sou uma excelente cozinheira, administradora. Eu preciso mostrar que eu sou uma boa pessoa. O prato principal vai sair, mas obviamente eles vão querer algo doce depois do prato principal. Então esse algo doce precisa ser providenciado urgentemente. Eu não sei se eu faço um bolo, eu não sei se eu faço um pudim, eu não sei se eu faço os dois. Porque tem gente que gosta de bolo e tem gente que não gosta de pudim. Ah, quanto mais Marta realizava um serviço, mais ela pensava em outro. Eu imagino que Marta lá da cozinha olhou para a sala e a sala estava cheia de marcas de pé sujo. E ela começou a se irritar com aquilo, dizendo, Meu Deus, além de eu ter que estar providenciando tudo aqui na cozinha, a sala já está de cabeça para baixo. Esse monte de homens chegou aqui dentro da sala e deixou tudo sujo e eu preciso limpar a sala. Perceba que Marta agora estava tão envolvida com o seu serviço, que ela não conseguia mais olhar para Jesus. Ela não conseguia mais. Entender que o principal ela estava perdendo. Ei, você está ouvindo Deus falar com você no dia de hoje? Deus está dizendo assim, minha filha, se encontre nesta manhã. Você precisa se encontrar nesta manhã. Aleluia, aleluia. Enquanto você estiver aí perdida no seu muito serviço, você vai ficar desanimada, vai ficar inquieta, vai ficar irritada, irritado, vai ficar murmurando. E sabe o que acontece? O trabalho da gente começa a se tornar algo muito pesado. Isso é um alerta para nós. Ei, mulher dona de casa, você não pode deixar que isso aconteça com você. Você não pode também se perder como aconteceu com esta mulher aqui na Bíblia, com Marta. Ah, Clarissa, Marta queria dar o melhor que iria. Eu também quero dar o meu melhor no que eu faço. Você também, eu não tenho dúvida disso. Mas o problema é que mesmo quando nós queremos dar o nosso melhor no que nós fazemos, nós também nos perdemos com as coisas de Deus. Maria, sabia que os homens queriam comer, sabia. Maria, quem sabe para muitos foi até taxada como irresponsável. Irresponsável. Eu tenho uma pessoa que um dia conversando aqui sobre esse tema, uma pessoa muito, gosta muito de cozinha, de servir. Eu, acho que eu já falei isso aqui em outro momento, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de serviço de cozinha. Tem mulher que gosta e eu acho lindo, mas eu não gosto não é porque eu nunca quis gostar. Eu não gosto porque eu já tentei e eu me dei muito mal. Eu não tenho jeito para cozinhar. Meu chamado é outro. Quando eu fui me casar com o pastor Júnior Técio, eu me lembro que eu disse, manhinha, agora ou vai ou racha, manhinha, me ensina aí. Ai, manhinha tentou me ensinar, mas ela, eu noto que ela nem tinha muita alegria em me ensinar, porque eu não tinha tato para a cozinha. Eu queimava o feijão, a carne ficava dura. E eu lembro que algumas vezes até Júnior comeu lá em casa e ele nem elogiou. Aí eu desisti. Eu desisti porque a gente passou a comer todo dia cuscuz, porque o que eu fazia não prestava. Mas quem é diferente de mim, provavelmente eu, por eu não ter habilidade na cozinha, talvez eu corresse para o pé de Jesus mesmo e ia ficar lá. Jesus, isso eu quero te ouvir falar, porque nem adianta ir para a cozinha mesmo. Mas quem gosta de cozinha, quem gosta de se vir, quando olha para essa história, vai dizer, poxa, que injustiça. Marta ficar sozinha na cozinha e Maria correr para o pé de Jesus. E quando eu conversei com essa pessoa, ela disse, rapaz, eu acho essa passagem tão estranha. Porque realmente, os homens tinham que comer e Maria vai ficar lá no pé de Jesus. Mas Jesus está querendo mostrar aqui que na vida existem prioridades. E nada pode superar a busca pela presença de Deus. Enquanto Marta estava afundada lá dentro da cozinha, Maria correu porque ela sabia que ela tinha uma sede e uma fome. muito maior do que a fome dos discípulos. Maria sabia que ela precisava primeiramente matar a fome dela, para depois, se desse tempo, os discípulos matarem a sua fome, a sua fome física. Ela precisava matar a sua fome espiritual. Ela não podia perder a oportunidade de estar diante do mestre, de receber do mestre os ensinamentos que ela precisava receber. Ah, Maria! Maria se assentou ali aos pés de Jesus. E eu imagino agora ela olhando como uma adolescente apaixonada para Jesus. Ela sequer lembrou o que havia comida a ser feita. Imagina o que ela sequer percebeu que a sala estava suja. Maria tinha um coração inclinado para o mestre. Muitas vezes nós temos as portas abertas da casa para Jesus. A gente diz, Jesus pode entrar. É aquele momento em que a gente aceita Jesus como nosso Salvador. A gente diz, ah, Senhor, a partir de hoje eu sou Tua, eu sou Teu. Mas Jesus entra na casa e a partir do momento que Ele entra na casa, a gente corre para a cozinha. E começa agora a se envolver com os serviços. Começa agora a ficar inquieta, irritada, murmurando, ah, é tanta coisa para fazer, eu trabalho fora, irmã. Eu trabalho, eu trabalho dois, dois turnos. Eu, o meu trabalho, um trabalho pesado fisicamente. Chego em casa, eu ainda tenho que dar conta dos meninos das tarefas. Ainda tenho que fazer a comida. São tantas coisas que eu não consigo parar para me assentar aos pés de Jesus. Deus está dizendo nesta manhã, sai da cozinha. Vem para a sala. Aí você pode dizer, mas e a comida? Aí Jesus faz, vem matar primeiramente a Tua fome. Vem matar primeiramente a Tua fome. A Tua fome é espiritual, depois você faz a comida. Você está entendendo Deus falando com você hoje? Ele está dizendo assim, não ouse passar um dia sequer. Não ouse correr para a cozinha primeiro, sem antes matar a Tua fome espiritual. Não ouse começar o seu dia sem se assentar aos pés do Senhor Jesus. O serviço é coisa secundária. O serviço, o trabalho, o que você precisa fazer, são coisas secundárias. Jesus é prioridade. Marta não podia estar ali, porque ela estava muito preocupada com os pormenores. E agora, ela começa a se considerar vítima. Ela até chega até Jesus e diz assim, aí é fogo, não é Jesus? Olha eu aqui na cozinha. Tanta coisa para fazer. E a minha irmã está aí, sem fazer nada. Ela até culpou Jesus. Veja! Veja quando... Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Escuta o que eu vou te dizer. Quando a gente fica irritado, quando o serviço é muito, e a gente se envolve, e esquece de Jesus, e a gente começa a culpar todo mundo, e às vezes até a culpar Jesus. Foi o que Marta fez? Marta estava tão atribulada, que ela disse, ó Jesus, tu não te importas. Mas assim, ó Jesus, tu bem que podia fazer alguma coisa, né Jesus? Tu não te importas. Olha como ela pergunta, Senhor, tu não está se importando, não está ligando para isso não. Quando a gente está atrapalhado, perturbado, a gente começa a fazer alguns questionamentos para Deus sem sentido. Quem sabe você também está agindo exatamente dessa forma, fazendo alguns questionamentos a Deus completamente infundados, sem sentido algum. Sabe como? Por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo isso? Eu nasci para sofrer. Por que fulana recebeu a benção dela? Cicrano está de posse de vitória. Beltrana deu um culto em ação de graças. E eu permaneço nesta luta. A gente, como Marta, começa a fazer questionamentos sem sentidos. Mas Deus está dizendo nessa manhã, minha filha, calma esse teu coração. Sai da cozinha. Deixa tudo lá. E vai para a sala. Começa o teu dia na sala. Fique tempo na sala. Gaste seu tempo na sala. Se debruce na presença de Jesus. É na sala. Eita, Marta Trivida. Além de ela colocar Jesus no atrapalho dela, ela ainda vai dar uma ordem a Jesus. Ela diz assim, Jesus, manda ela deixar a prioridade dela e ir fazer as coisas secundárias. Ordena, pois, que venha me ajudar. Ai, Jesus. Duas vezes Jesus chama o nome dela. Fazer. Acorda, até risa. Marta, Marta. Tu, Marta. Meu Deus. Chegou a me arrepiar aqui. Imagina se fosse eu. Eu acho que Marta estava só esperando Jesus dizer. Porque, né? Naquela época, os homens eram extremamente machistas. As mulheres eram completamente desvalorizadas. Eu imagino que Marta fez aquela emboscada para a irmã dela. Para Jesus, naquele momento, olhar para Maria com olhada e reprovação e dizer, Maria, poxa Maria, vai embora para a cozinha. Você não está vendo aqui o que os homens querem comer? Mas, Jesus. Eita. Jesus que chegou para valorizar as mulheres. Jesus que chegou para abraçar as mulheres. Para quebrar paradigmas. Para conversar com as prostitutas e mostrar a elas um novo caminho. Mostrar a elas que existia um caminho de transformação. Jesus escuta a Marta em todo o seu atrevimento e confronta a Marta. Marta, Marta. Tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa é necessária. Eu vou explicar o que Jesus quis dizer aqui a Marta. Primeiramente, ele quis dizer a Marta. Te orienta. Maria está correta. Você está misturando o que é prioridade com o que é secundário. Você não está colocando Jesus no primeiro lugar. Você está deixando o seu serviço atrapalhar a sua caminhada com Deus. Sabe outra coisa que Jesus estava dizendo a Marta ali? Marta, você está perdendo tempo com coisas que não têm importância ou com coisas que têm pouca importância. Ei, você que me ouve nesta manhã aqui na Rádio Novas de Paz, perceba na sua vida como você perde tempo com coisas que têm pouca importância ou quase nenhuma importância. Quanto tempo você perde? Quanto tempo você perde jogando joguinho no celular? Quanto tempo você perde nas suas conversas no WhatsApp? Conversa que em nada acrescentam. Quanto tempo você perde dormindo? Se você está dormindo mais do que o necessário, você está perdendo tempo. Quanto tempo você gasta conversando na porta da sua casa com a sua vizinha, fazendo o relatório da vida dos outros? Ou recebendo o relatório da vida dos outros? Jesus quis dizer assim, Marta, comida é necessário, é. Teu trabalho é necessário, é. Todo mundo quer comer? Quer. Agora, você poderia ter passado primeiro um tempo aqui. Aleluia. Deus está dizendo a você nessa manhã. Minha filha, meu filho, você poderia, antes de sair para o seu trabalho primeiramente, passar um tempo com Deus. Deus, você faria o seu trabalho muito melhor. Você não ia ficar irritado. Você não ia ficar se lamentando. Você não ia ficar perturbado. Você não ia ficar dando coice nas pessoas aí que trabalham com você. Você não ia ficar dando indireta. As palavras que vêm para lhe ferir não iriam lhe ferir porque você estaria blindado. Deus está dizendo a você nessa manhã, passe um tempo comigo, porque eu sou prioridade. Aleluia. Aí Jesus diz assim, para a gente finalizar. Maria, pois, escolheu a boa parte. Só isso é necessário. Aleluia. Depois disso, você resolve tudo. Aí você vai. Você vai com a nova mente. Depois de se assentar aos pés de Jesus, você fica com a nova mente. Você fica com emoções equilibradas. Você fica com o ânimo renovado. Aleluia. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. E quem sabe ela até pensou que seria repreendida ali. Mas, ela foi elogiada. Jesus disse, Maria. Talvez Maria até esperava. Ai meu Deus, ele agora vai mandar eu ir para a cozinha. Maria, minha filha. Você escolheu a boa parte. Você fez a melhor escolha. Saiba que o tempo que nós passamos com Jesus é um tempo muito bem pregado. Você está disposto a passar mais tempo com Jesus? Nós precisamos organizar a nossa vida. De uma forma que a gente pratique mostrando que Ele é o mais importante. Se você é amado, se você é amada, que me ouve nessa manhã. Tem o hábito de viver os seus dias sem estar na sala com Jesus. Se você tem o hábito de dizer assim, ah, eu abro as portas da minha casa para Jesus. Mas, você não senta na sala com Ele. Você não fica lá empregando o seu tempo com Ele. Mas, você corre, você vai trabalhar, vai se perder em meio aos seus serviços. Infelizmente, só restará para você irritação, lamentação, nervosismo. Porque são muitas coisas. São muitas coisas mesmo. A vida. A vida, ela nos pressiona, ela nos cobra o tempo todo. Só vai restar para você uma mente perturbada para você estar fazendo questionamentos infundados. Para você estar com muitos porquês por aí. Aleluia. Se você decidir ir direto para a cozinha. Se você decidir iniciar o seu dia e correr para a cozinha, minha filha, meu filho. Ah. Te restará o Espírito de Marta. O coração cansado, a mente cansada de Marta. Mas, se você, mesmo sabendo que tem tanta coisa. Que tem tanto trabalho, que tem tanto serviço. Mas, você escolhe estar aos pés do Mestre. Resta a admiração do Senhor por você, elogios do céu. Tranquilidade espiritual, equilíbrio emocional. Aleluia.